Oi gente, então hoje eu estou aqui para fazer um desafio que vocês falaram na página do Facebook Eu achei que vocês iam falar coisas tipo mais Ah, faz o desafio do ovo, faz o desafio da canela, faz o desafio de beijar teu cachorro Mas não, vocês até foram legais assim Não vou conseguir fazer alguns desafios porque eu não tenho certas coisas para fazer Então eu só vou cantar The Name Game para vocês Deixem no comentário se vocês gostaram do vídeo e se vocês querem que eu faça outro desafio TN Então vamos lá, me ouçam cantando The Name Game Eu não vou dançar porque eu não estou afim e porque cantar e dançar para mim é difícil Então eu vou deixar aqui o vídeo onde eu dancei The Name Game Foi o segundo vídeo do vlog, se eu não me engano Então só clicar aqui em cima que tu vai conseguir assistir eu dançando The Name Game Porque eu sei a coreografia Então aproveitem eu cantando The Name Game The Name Game The Name Game Judy 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 Boboody Banana Fana Foo-foo-dee Fee-fi Mo-mo-dee Judy Lenna 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 Bobana Banana Fana 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 Fee-fi Mo-mana Lenna Lenna Out of anybody's name The first letter of the name I treat it like it wasn't there But a B or a F Or a M will appear And then I say Bo, add a B Then I say the name And banana, fana, and a foe And then I say the name again With an F, very plain And a phi, phi, and a mo And then I say the name again With an M this time And there isn't any name That I can write Pepper Pepper, 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 foe Pepper, banana, fana, foe Pepper, phi, phi, mo, mepper Pepper But if the first two letters Are ever the same I drop them both And say the name Like Bob, Bob, dirt, a B's Bow up for Fred Fred, drop a S for Red For Mary, Mary, drop a M's More Ari That's the only rule that is contrary Ok Now say Bo Bo Now Tony with a B Boony Then banana, fana, foe Banana, fana, foe Then you say the name again With an F, very plain Boony And a phi, phi, and a mo Phi, phi, mo Then say the name again With an M this time Moony And there isn't any name That you can't write Kit, kit, bo, beat Banana, fana, foe Fit, phi, five, mo, mepper Kit The name game So, it's this I cant on the name game A época que eu aprendi a música Foi quando saiu o episódio No dia seguinte Eu fiquei ouvindo, 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 ouvindo Ouvindo, ouvindo, ouvindo Minha mãe quis me matar Meu irmão quis me matar Mas eu aprendi a letra Uhul Faz uns dois anos Quase Faz quase dois anos Que eu sei essa letra Porque ela é bem fácil A letra é muito fácil É só ler ela E cantar junto E decorar É fácil, basicamente Não é difícil Só uma parte É Então, se vocês gostaram do vídeo Curte ele E comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu faça Outro desafio TN E Se vocês perderam o vídeo Passado Foi o TN Responde Só clicar aqui Para ver o vídeo passado Respondi várias perguntas Olha só Eu tô até de azul Que nem a Judy Tava No The Name Game Então, acho que é isso Curtam o vídeo Se gostaram Comentem Se gostaram Compartilhem Se gostaram Compartilhem Se não gostaram Sei lá E entre no nosso site Que é www.hsbrasil.com Curta nossa fa... Curta nossa página Tô dando uma de Ryan Murphy Curta nossa página no Facebook Que é www.facebook.com Barra hsbrasil Siga-nos no Twitter Que é Arroba hsbrasil E se tu quiser me seguir no Twitter É Arroba TN Underline Então, acho que é isso Eu falo com as mãos E... Fui! 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 Música